Um Diabo Louro Chegou de bobeira marcando a joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez retento, atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando total E Loura Bonita fazendo Diabo no meu carnaval Um Diabo Louro Paz, tô na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira marcando a joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz Um Diabo Louro Paz, tô na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira marcando a joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez retento, atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando total E Loura Bonita fazendo Diabo no meu carnaval Quebrando vidraças, isso não se faz Um Diabo Louro Paz, tô na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira marcando a joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz Um Diabo Louro Paz, tô na minha frente Com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira marcando a joelha no meio da praça Quebrando vidraças, isso não se faz Foi paranoico, fantástico, mágico Me fez retento, atento, elástico Chegou rasgando, pisando, chicletizando total E Loura Bonita fazendo Diabo no meu carnaval Quebrando vidraças, isso não se faz Um Diabo no meu carnaval Perum no meu carnaval Tchau, tchau